Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardi, eu sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecer o meu blog Berardi Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar, polatinamente, didaticamente, com calma, como você faz para proceder uma tempera seletiva realizada na forja. Existem vários detalhes técnicos que têm que ser observados para que você tenha o máximo de sucesso possível. A primeira recomendação é a seguinte, faça todas as etapas de tratamento térmico na forja à noite. Não recomendo de forma alguma que se faça durante o dia, nem mesmo a normalização. Por quê? Normalização é aquela etapa de liberação das tensões internas do aço após o forjamento, muita gente faz de dia, logo após a tempera. Eu não recomendo, porque se você errar a temperatura, você pode produzir grãos crescidos no aço, isso vai comprometer resistência mecânica e retenção de fio da sua faca. Então, por exemplo, quando eu ainda não tinha forno eletrônico, eu trabalhava somente na forja, às vezes acontecia de eu terminar um forjamento às quatro da tarde, desligava tudo, apagava tudo, entrava para dentro de casa, tomava banho, esperava anoitecer para depois, sim, vir fazer a normalização das facas, quando já estava completamente escuro, sem nenhuma luz acesa, para que você possa ver a distribuição correta de calor, a cor do aço e a distribuição de calor por essa lâmina. Uma vez que a distribuição de calor na forja, muita gente pode pensar que a distribuição dentro do volume interno da forja é uniforme, e não é, não é uma distribuição homogênea de calor, e é justamente o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer tudo isso com a forja apagada, porque se eu fosse mostrar uma tempera seletiva com a forja acesa, é uma coisa muito rápida, não daria para eu explorar, mostrar todos os detalhes para vocês, e não seria de grande valia. Então, eu vou fazer tudo com a forja apagada, explicando a distribuição de calor e o que você deve fazer para ter sucesso na sua tempera. Eu vou usar para isso uma faca de cozinha, é um modelo que eu faço bastante, e eu vou assinalar aqui primeiro, pessoal, com uma canetinha, qual seria o resultado desejável para uma tempera seletiva, digamos assim, de sucesso para vocês. Seria algo mais ou menos parecido com isso, tá, pessoal? Onde nós conseguiríamos endurecer única e exclusivamente essa região aqui do fio, não é necessário que essa tempera suba mais, se ela ficar com essa espessura, está perfeito, tá? E eu vou apagar agora com álcool, vou reposicionar a câmera, vou mostrar ali com calma os detalhes de distribuição de calor na forja, que não é uma coisa muito simples de entender, às vezes a gente demora um bom tempo no início da carreira para conseguir entender a dinâmica de distribuição de calor na forja e ter um tratamento térmico feito com sucesso. Eu vou reposicionar Me perdoem o balanço da câmera Eu vou deixar essas coisas aqui do lado, porque eu vou apagar e riscar várias vezes para que vocês possam entender. Bom, o primeiro detalhe é o seguinte, pessoal, olha só, tenho aqui a minha forja, tá? Minha forja tem um único soprador, tá? Nós temos aqui um secador de cabelo, está aqui a mangueira, tá? Está aqui um secador de cabelo, desses comuns, tá? De salão, aqui é a entrada do gás, existe uma distância suficiente para que o ar se misture corretamente com o GLP, de modo a chegar aqui e a queima já está perfeita da boca para dentro na entrada da forja, tá? Um aspecto interessante é, se você colocar a mangueira de gás muito próxima aqui da entrada da forja, não dá tempo desse ar se misturar adequadamente com o GLP e não vai fazer uma queima boa, eficiente, uma distribuição de calor adequada no interior da sua forja, tá? O que nós precisamos entender aqui é o seguinte, ó, a distribuição de calor dentro da forja, pessoal, ela nunca é homogênea, tá? Nós temos o soprador do lado de cá, consequentemente, o ponto mais quente da minha forja é no lado oposto, tá? Então, vai estar entrando o fogo por aqui, tá? O ponto mais quente da minha forja é justamente do lado de cá, tá? Por que eu tenho que saber isso, pessoal? Por quê? Se eu quero aquecer somente o fio, especialmente o fio, destacar a temperatura do fio, eu vou trabalhar sempre com o fio voltado para o lado mais quente da forja, tá? O que você faz? Liga a sua forja, regula a forja e deixa ela aquecendo aí por mais ou menos 3 ou 4 segundos, 3 ou 4 minutos, me perdoem, de modo que ela possa acumular bastante temperatura interna. A faca está aqui, tá? Então, como eu disse, o fio da faca está aqui, esse fio vai ser virado e colocado para o lado mais quente da forja, ok? Só que se eu já entrar com essa faca aqui para aquecer o fio, vai acontecer isso aqui na configuração, na distribuição de calor. Olha só. Se eu colocar a lâmina direto para aquecer por completo, provavelmente nós vamos ter um superaquecimento, um aquecimento maior na região da ponta, podendo correr o risco de ultrapassar bastante a temperatura e queimar mesmo a ponta, porque nós temos uma região com pouquíssima massa na ponta da faca. Então, pode ser que eu consiga aqui a temperatura de 800, 850, dependendo do aço que você quer ir aqui, eu estouro a temperatura e comprometo a minha faca. E também é bastante comum a gente observar que se eu fizer direto isso, já botar a faca lá para aquecer, o fim aqui do fio próximo ao ricaço, próximo à bombinha, não vai aquecer suficientemente. Por que, pessoal? Porque, seja o ricaço ou seja a bombinha aqui, integral, que eu tenho, tem muita massa, tem muito mais massa. Então, o calor que chega aqui, ele migra imediatamente para cima. E eu não consigo acumular muito calor nessa região. Então, provavelmente, se eu colocar a faca direto na forja, vai acontecer isso. Eu vou passar um pouco a temperatura da ponta e não vou conseguir aquecer adequadamente toda a extensão do fio. Vou apagar de novo para mostrar o que vocês devem fazer para evitar esse inconveniente. Vamos lá! pegando aqui com a minha tenaz, eu vou segurar nessa posição, mais ou menos em diagonal, e vou pré-aquecer o começo do fio aqui na boca da forja. Essa região aqui mesmo, justamente a região que eu tenho mais dificuldade de aquecer se eu colocar direto na forja, eu vou aquecer ela aqui direto. Então, eu vou colocar aqui primeiro para aquecer nessa região. E vou deixar distribuir calor que vai ficar mais ou menos assim. Olha só! O calor vai estar distribuído aqui, tá? Eu vou ver que vai ter... vai começar a pegar cor nessa região. Quando pegar cor aqui, aí sim eu vou colocar a faca toda aqui dentro. Mais um detalhe! deixa eu apagar para que vocês entendam. Deu para entender, né, pessoal? Vou distribuir calor aqui primeiro, aqui na boca da forja, tá? Pegou cor nessa região, aí eu vou entrar com a faca para lá. Tá! Só que... se eu deixar a faca direta lá, pode acontecer o seguinte, vocês vão achar que eu tô de sacanagem, mas é sério. Se eu colocar a faca lá, o fio, como é pouca massa, é fininho, tanto visto por cima quanto de lado, pode acontecer isso aqui. Olha só! Vai estar aquecida essa área que eu aqueci previamente e eu posso aquecer só o meio e essa região aqui do centro da lâmina pode ser que eu não consiga a temperatura suficiente para temperar, tá? Por quê? Porque aqui vai aquecer muito rápido. Então, temos que tomar outra medida aqui. Deixa eu apagar de novo para que vocês entendam. Isso tudo também, pessoal, depende da massa da lâmina, tá? A espessura da lâmina, isso varia um pouco. Então, como eu tô fazendo, trabalhando aqui com uma faca com 10 polegadas de lâmina, que é a medida que é o mais fácil de facas de cozinha, vou explicar o que acontece aqui se eu fizesse uma tempera seletiva de forja. Então, eu vou aquecer previamente essa região aqui de trás, tá? Aqueci, eu vou colocá-la na forja, mas, eu vou, antes, fazer o seguinte aqui, ó. Como a ponta ela super aquece, porque eu tenho muito pouco material, eu vou aquecer essa região, depois eu vou colocá-la para dentro da forja e vou tirar a ponta um pouquinho para o lado de lá. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui tá na ponta do meu dedo, ó. Eu vou deixar aí umas, uma, duas polegadas do lado de fora da forja. aí, o que vai acontecer? Eu vou ter, num primeiro momento, isso aqui, faltando somente a pontinha, e como a ponta aquece muito rapidamente, pessoal, eu vou voltar lá pra dentro. Vou voltar, aí sim eu volto essa lâmina pra dentro, porque essa região aqui perde calor muito rápido. Então eu vou deixar um pouquinho lá pra aquecer um pouquinho essa região, um pouquinho com a ponta lá pro lado de fora. Tirei, olhei, pegou calor nessa região aqui, aí sim, eu vou voltar e vou deixar a faca com toda a extensão do fio virado pro lado mais quente da forja. Ok? Aí eu vou tirar e observar a distribuição de calor. Tá chegando na posição, tá, chegou naquilo que eu desenhei inicialmente, que é isso aqui, e que pode ser aferido também com a utilização de um imã, tá? Aferiu, não tá pegando, óleo. Óleo, agita, já fiz um filme, um vídeo a respeito de têmpera, tá, especificamente lá, que eu falo do desempenamento, eu explico como é que faz a têmpera no óleo, agita no sentido longitudinal rapidamente, espera aí uns 15, 20 segundos, eu gosto de fazer bastante, de esperar o tempo tranquilo pra lâmina realmente esfriar por completo. Tirou do óleo, limpou. Essa região aqui, se ela tiver temperada, ela vai ficar mais clara que o resto da lâmina. O resto da lâmina vai ficar preto e aqui vai ficar meio esbranquiçado se a sua têmpera foi feita corretamente. Tá ok? Eu vou somente revisar. Agora eu não vou arriscar mais nada, vou só revisar. Então, relembrando, pessoal, eu sei que parece um pouco confuso, mas é simples, se vocês observarem esses princípios, vocês vão ter sucesso na têmpera seletiva feita na forja. Então vamos lá. Se eu colocar a lâmina por completo, ela vai aquecer mais a ponta, vai super aquecer a ponta, vai aquecer essa região e provavelmente esse fim aqui, perto do tchóio, eu não vou ter um aquecimento suficiente pra temperar. Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui e vou aquecer principalmente essa região de baixo. Tá? Vou aqui deixar distribuir calor. Pegou um pouquinho de couro aqui embaixo. Tá? Eu vou colocar a lâmina e vou deixá-la passar a pontinha pro lado de fora. Uma polegada suficiente, tá? Passou um pouquinho a ponta do lado de fora, ela vai começar a distribuir calor aqui que já tá e aqui, ó. Até aqui mais ou menos. Tá ok? Aí, a hora que eu tiro e inspeciono, vejo, chegou o calor ali, volta a lâmina e aí sim vai terminar rapidamente, vai aquecer a ponta, aqueceu toda a extensão, óleo, tá feita a têmpera. Ok? Não se esqueçam de fazer a checagem se a têmpera foi realmente efetiva, não só pela resposta visual, mas também utilizando aí uma lima, uma lima nova, que seja usada exclusivamente pra você verificar se a têmpera deu certo, passando a lima lá no fio da faca, tá? Se der certo, a lima não vai comer o fio, vai escorregar, aí é só fazer as etapas depois de revenimento de acordo com o aço que você estiver usando, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. Um ponto importante, para o teste de performance da American Blade Smith Society, faço votos que um dia nós tenhamos isso aqui no Brasil, tá? Aquele teste onde a gente prende a faca na morsa e tem que dobrar ela a 90 graus, o único método que dá certo é a têmpera seletiva, tá? O processo de destempera seletiva que eu vou gravar um vídeo também não dá certo. Por quê? Porque ocorre um endurecimento aqui, a destempera seletiva é adequado para que você baixe a dureza para um uso convencional de faca, tá? Não para dobrar. Então você pode fazer uma camp knife, fazer uma têmpera full hard, endurecer a lâmina por completo e depois baixar a dureza com o maçarico no dorso e aí sim você pode usar à vontade, sofrer o impacto que foi, essa lâmina não deve quebrar. Mas ela não suporta o teste de corte de dobra da American Bladesmith Society, ok? Somente a têmpera seletiva seja feita na forja, pode ser feito também no forno com o uso de argila, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor, tá? Observem esses quesitos de distribuição do calor, tá? Se você estiver usando uma lâmina menor distribua primeiro o calor no fio, pois pra dentro aqueceu a ponta já vai estar bem próximo aqui do choio, já é bem mais fácil de distribuir calor numa lâmina menor. Eu quis mostrar numa maior porque é justamente mais complexo, tá bom? Pessoal, ajuda a divulgar conhecimento, compartilhe, tá? Vamos fazer a cutelaria crescer no Brasil, inscreva-se no meu canal do YouTube pra que você seja avisado tão logo eu publique um novo vídeo. um abração e que Deus seja sempre com todos vocês.